Um novo conceito de feira de negócios, um novo espaço para novas ideias. Formobile, a principal feira da indústria de móveis da América Latina. Foram 12 anos de muito trabalho e dedicação, pensando no desenvolvimento de toda a cadeia moveleira, reunindo mais de mil expositores e centenas de milhares de visitantes do Brasil e de outros 40 países. O trabalho diário para inovar e criar soluções, produtos e tecnologias é o principal motivo desse sucesso. Expositores e visitantes são o coração que dá vida à feira. A Formobile é o evento mais abrangente da indústria, atraindo visitantes do Amapá ao Rio Grande do Sul, da Austrália aos Estados Unidos, do pequeno marceneiro ao grande industrial. Com muitos negócios realizados, novos produtos e lançamentos, muita visibilidade e a construção de relacionamentos. A nossa história de sucesso facilita a construção de um novo futuro. E a partir da próxima edição, a Formobile terá diversas novidades. A principal delas é a Casa Nova, o São Paulo Expo, o mais moderno pavilhão de exposições da América Latina. São 90 mil metros quadrados de área e infraestrutura completa para oferecer a visitantes e expositores uma experiência de participação muito melhor. Para levar o que existe de mais atual no mercado em tecnologia, soluções e tendências para quem fabrica móveis, a Formobile 2018 terá uma nova marca, novos eventos e um novo conceito. Para impulsionar a sua relação com os visitantes, a feira sai do pavilhão e oferece conteúdo relevante o ano todo. Tudo isso por um motivo muito simples. Oferecer uma feira mais vibrante e relevante para você.